Não, dá um banho nele, aí, ó. Cara, abre live, live. Ó, Bezinho, vai só essa com ele, aí depois você fecha. Não, nada com o burmão, aí. Você tá fazendo live, Bezinho? Tá fazendo live, Bezinho? E tal, aí, ele é insano. Apaga, apaga. Eu só mexo na minha sensi invejada, né? Ah, tempo, que demora. Cala a boca, Bezinho. Os caras ficam invejando minha sensi. Legal, virei que ele pode vir. Deixa eu servir algo. Poxa, calma, poxa, calma. Tá pra me enxergar assim. Não, faltou segredinho. Faltou segredinho. Faltou segredinho. Daqui a pouco eu podo. Caralho. Chama. Vou com essa roupa feita. Chama, Sam. Calma, não tem nada, não. Eu queria que ele paguei. Calma aí, meu. Meu PC tava processando. Gol. Dá gol, Zé? Ótimo, dá gol. Já era pra estar na sexta partida. Era porque meu PC tava processando. Processando, emersando, emersando. Porque se não processasse, eu ia jogar com 0FPS. Eu não falei, olha lá. Cadê Ghost? Ô, Ghost, nós viramos clipada de Guta. Só avisando. Que ele mandou no grupo da Line. Ó, eu esqueci que eu desativa setinho no... Nossa, Zé, a sensibilidade... Nossa, Dante do céu. Dante é ruim. Pra que eu ficasse a pular assim? Calma aí. Ah, meu filho. Eu dei um tiro no prepare e você passou. Sai da negativa. Não, não. Jogando Piric. Periclis. Um tom. Ah lá, ele fica esperando pra atirar ainda esse malbite. Ah, mano, o cara espera pra tirar, velho. É, Zé. No, bezinho. Pegou lá. Aqui, esperando pra tirar. Ele é malbite, ele é malbite. Ele ficou na loja. Ah, o outro também esperando atirar. E eu parei de jogar. Ah, não, mano. Vocês é moleque. Vocês não tem que esperar pra atirar, não, Zé. Ih, vai tomar um backtrack. Ah, suégui. Ô, Lucas. Depois eu te conto o segredo do backtrack. Ah, essa porra. Eu que tirei. Eu não. Não sou bobo? Vou botar a cara em chão, Zé. Atirei primeiro e matei, você vai ver. Já dei capa em nenhum aí, já. Espera pra tirar quando eu sei, o cara tá na meló. Bora ver, Zé. Pelo menos que esperar pra tirar quando você está na movimentação. Como é que você é burro? Puxa o pobrezinho aqui, ó. Aí, ó. Se a gente não gostou de matar, você ia falar com as coisas do tiro. Não sei. Nem esperar pra tirar. Ah, eu tô assim, viu? É. Não tem nenhum de dois, Zé. Ai, foi de bocão, né? Não, Zé, olha. Não tá fugindo em cima de mim, mano? Esperou o Bzinho. O Bzinho fica esperando, Zé. Quero ver quem vai botar a cara pra dar uma bregueta. Ô Bzinho. Ô Bzinho. Mas eu quero que vocês ponham aí, ó. Ó Bzinho. Você ficou na cal pelo celular? Deixa esse cara falar que ele é mobile. Ô Lugo, deixa esse cara falar que ele é mobile. É porque na live não sei essa voz. Até nem que... É bobo demais, os androides ficam. Ah, lá. Depois eu rispei. Não falo nem bom. Aí. Esperei não. Esperei não. Esperei não. Aqui, ó. Esperei pra tirar não. Esperei não. Esperei pra tirar. Finaliza pra pegar a dama aí. Não, deixa eu ir lá aqui. O Bzinho não vem aqui não. Ah, Lucas, que peitoral é esse, menino? Da loja misterioso. Braço de... Não me mata, Bzinho. Mata o Bzinho. Bração. Olha, gente. Bração. Olha, Lucas, bração. Ah, Lucas, bração. Vai dar bobeira, Lucas. Mata o cara logo, suco. Não, Bzinho. Sai fora, Zé. O cara usa a clave aí. Não, sai daí. Nossa senhora. Começa a desativar sete no app. Ou então, no quê? E dizer que ele é um adulto, tá cansando, agachando. Olha isso, velho. Garrando, sinergia, tudo. Olha, efeito. Olha o outro, te matam pro gás. Deixa eu ir embora, sai como um hacker. Alô? Quem que é um hacker? Eu entrei pelo mobile. Olha o ninja. Olha o ninja. Tá caindo. Tapa lá embaixo, não vem. Tá caindo. Olha lá. Nossa ninja do céu. Ó, e eu vou saber que é pra cima Vai lá, véi Espera pra tirar, véi Não dá bem que eu já recortei Já tomatei Pra deixar de ser lixo Não Não, já basta Esse cara tá a canje lá atrás da gente Agora o outro esperando pra tirar Lucas Lucas Não tô te ouvindo Por que não tá falando, ó Lucas Nossa senhora, só roxo Olha isso, véi Esperando pra tirar, maná Falou, você que fez Tchau, vai embora Quem vai embora é o Cé Ó, banzinho, ó Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, Luca. Estoura o seu gil. Estoura o seu gil. Estoura o seu gil. Pega nada людей. Pega nada. Não deu tempo de puxar o celular. Oh, 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 oh. Sem querer. Tinha excluído minha. Sem querer, tinha excluído minha setinha. E que que isso é? É só comprar. Que é a Jota que compra? É. Eu te excluí da setinha de desativar. Que suspender é alto? Caralho! Ajuste e desce. Não dá um tiro se alguém não atirar primeiro. Nem vou atirar aí. Que? Fala! 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 Tá, do ademão. Zé, para! Não tem tiro tá saindo! O que é que meu? O que que meu tiro tá saindo? Ó, ó, aqui. Poxa, troca aqui. Tava aqui, tava aqui, tava aqui, tava aqui. Não, ela pega mustache aí, calma aí. Tomar aí pro trás mano. Mar Geraldo de ouro. �as barro de at Że jáệtando um teste. A gente tá aqui, velho, eu escrevi sem querer Cadê o bagulho de atirar? A gente tá ligado, a gente pensa que tá ligado meia hora Não, foi meia hora? Foi sim Pera aí Vou falar de novo Mas eu quero mandar Não, velho Ah, eu tô muito ruim de deserto Pode ir agora, pode ir Olha isso Só pito Tá falando Hã? Ah, já é Eu tô sem kit Ah, pode Nossa Salva aqui Parece que vai morrer pro ver Pesado Nessa última parte, bem nesse resultado Eu não tô nem um capa, nem doce Não Nenhum capa Eu tô com chocolate Eu excluí meu... que merda! Que merdaICIA Quando eu tô a parte do outro Doce Doce Pode dar agonia. Não, não tô no jogo. Vamos trocar essa roupa aqui. Não, não muda isso. Você removeu ele da sala? Não. Remove quem? Gu. Você removeu ele? Não. Chame. Calma aí. Vou jogar. Vou ir com essa roupa. Vou ir com essa roupa aqui mesmo. Go. Ah, não tô muito ruim na moral. Tá, né? Ah, não. Agora vamos buscar o poder. Ai, não. Qual é a sua dúvida, mas que vai me dar? Lá quando eu tava de tênis, a gelicó não tava acertando nem carro. Quando eu tava lá na parte do Gabriel, o Gabriel, ele joga de mano-maus assim, ó. Ele vai mexer um pouco assim, ó. Ia dar capa. Eu não vou nem puxar doce doce. Não, eu tô de USP. Você tem uma de exército pra me dar aí, não? Eu só tenho uma. Ai, eu vou. Por que que eu vou de duas? Eu não é pote. Ah, eu achei que você tava só de doce, pia. Você tá de USP? É, ué. Ah, eu achei que você tava só de doce. Não pode ir de doce. Eu vou sem capa, então. Porra. Não. 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 Eu comprei codete, capa, cogumelo, e não comprei aço. Ai, eu não comprei. Tô nem usando gelo. Caralho. Que bom. Eu achava que você tava só de doce. Eu não sabia. Ai, eu falei. Agora eu vou de doce, então, né? Agora eu vou de doce. Não, de doce eu não tenho de, não. Vou de de dez, é? Eu não tenho de doce. E aí Caralho, eu sou da dança Ah, nu, nu! Nem eu sei como desse carro. Você sabe como desse carro? Você sabe como desse carro? Só pra correr. Ah, mas... Próximo eu tiro. Não, vou deixar. Não vou deixar tudo. Vem cá! Nossa, eu fui de boca. Eu nem tinha visto você. Eu tinha que andar por cima do meu. Ó, velho. Tô largado. Tô largado até aqui não. Tô atravessando o gelo. Meu gelo tá demorando pra passar. Olha, velho. Olha, velho. De dois eu sou um nicho. Eu sou uma... Eu sou uma bosta, gente. Eu sou uma bosta, gente. Eu sou uma bosta. Olha, eu me bugou. Não, velho. Olha só. Olha só. Nossa velha, eu dou muito ruim de novo para de ficar morrendo foi mal mãe, minha mira não está de bem eu consigo tacar a capa só que backtrunk não e a guilda dos caras os fanqueiros os fanqueiros não tinha nem fung era fung era fung não era nem fung era fung era fung não era nem fung era fung o 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 instagram o 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